As notícias e os acontecimentos que são destaque você acompanha no Domingo Espetacular. Veja só o que estamos preparando essa semana. Roberto Cabrini conta segredos da carreira repleta de investigações e perigos. Mostra a foto que salvou a vida dele no Afeganistão e revela a entrevista que ainda sonha em fazer. A recuperação de Fausto Silva depois do transplante de coração. E a história do pedreiro que sonhava em ser jogador de futebol e se tornou responsável por salvar a vida do apresentador. O fotógrafo que transformou um ônibus velho em uma casa de luxo. A mudança é surpreendente. É 15 para as 8 da noite. No Domingo Espetacular.